Amiga Senta Amiga, sei também que você já gostou de alguém que não quis te entender Amiga, nós fomos desprezados, sem cremência, jogados nesse triste sofrer Amiga, eu te proponho outro brinde, peço que finja que sou seu amor Entre abraços e beijos ardentes, quem sabe a gente até esquece essa dor Passa de conta que sou em mim, vou me entregar pensando no meu bem Me faz amor pensando nele, que eu vou te amar pensando nela também Passa de conta que sou em mim, vou me entregar pensando no meu bem Me faz amor pensando nele, que eu vou te amar pensando nela também Amiga, sei também que você já gostou de alguém que não quis te entender Amiga, nós fomos desprezados, sem cremência, jogados nesse triste sofrer Amiga, eu te proponho outro brinde, peço que finja que sou seu amor Entre abraços e beijos ardentes, quem sabe a gente até esquece essa dor Passa de conta que sou em mim, vou me entregar pensando no meu bem Me faz amor pensando nele, que eu vou te amar pensando nela também Passa de conta que sou em mim, vou me entregar pensando no meu bem Me faz amor pensando nele, que eu vou te amar pensando nela também Eu também Obrigado.